Aqui à esquerda, o meu nome, o Cielo, o Cicciari Paludo. O meu nome, o Sete Cordas, o Clarinete, o Vocai, orquestrando este time. Arturo Lascato. Aqui está o Tonero, Jorge Corrêa. O meu nome, o Rafael Pelado. O meu nome, o Sete Cordas, o Clarinete, o Clarinete, o Clarinete, o Clarinete. O Cicciari Paludo 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 O Cicciari Paludo